Meu bem, amo você Sinto muito em lhe dizer Não quero e não devo mais Esconder meu bem Amo você Sinto muito em lhe dizer Não quero e não devo mais Esconder meu bem Amo você Sinto muito em lhe dizer Não quero e não devo mais Esconder meu bem Amo você Sinto muito em lhe dizer Não quero e não devo mais Esconder amar É proteger Enlouquecer Amar não é um ato solitário Sofrer mais forte do meu vocabulário Amar não é um ato solitário Meu bem Amo você Amar não é um ato solitário Amar não é um ato solitário Sofrer mais Sofrer mais do meu vocabulário Amar não é um ato solitário 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 Obrigado.